Música Acabou agora a solenidade dos 100 anos da primeira exposição agropecuária no município de Cordeiro E pra você que é ligado a festa, que tem essa ligação especial e infelizmente devido a pandemia não pôde estar presente A TV Serra Notte mostra pra vocês Dizer que nesse momento, momento de grande emoção pra nossa população Pra hoje, nós vereadores da Câmara Municipal de Cordeiro Fazer parte dessa história do centenário E dizer a importância desse parque de exposição, que é o nosso quintal de casa Como bem ontem foi falado pelo nosso secretário de Cultura, Alessandro Consenso É aqui que nós caminhamos, é aqui que nós conversamos, é aqui que nós dialogamos E é aqui que curtimos muitas as vezes, cada dia, aí a primeira exposição agropecuária, 100 anos atrás Um momento ímpar que foi um momento histórico para o nosso Brasil, para o nosso Estado, do desenvolvimento da agropecuária do Brasil Estamos agora com o presidente da Casa Legislativa de Cordeiro, Paulo Sérgio Paulo, muito obrigado por nos atender Presidente da Casa Legislativa no dia 1 Fez o discurso, agora foi o seu primeiro achamento de bandeira, se não me engano Como é que foi essa emoção, ainda mais hoje, numa situação de 100 anos da primeira exposição agropecuária Bem, é um momento de grande emoção para todos nós cordeirenses O amor de cordeiro, sabemos que aqui nós caminhamos, é aqui que nós vivemos o dia a dia Aqui é o nosso quintal de casa, nosso parque de exposição agropecuária E foi uma grande emoção para todos os vereadores Que nesse momento, cabe a nós, 100 anos depois, num momento de uma pandemia Gostaríamos de ter esse parque de exposição lotado, funcionando o nosso parque de exposição Com toda a infraestrutura e uma grande exposição agropecuária Infelizmente não podemos ter essa exposição agropecuária Mas que, podemos rodar o mundo Jamais vamos ver um parque de exposição tão lindo como nós temos dentro de Cordeiro Um parque de exposição que é o nosso cartão postal Temos a nossa mata do posto, que é o nosso pulmão da nossa cidade Então foi muito gratificante, uma grande honra Isso vai ser levado pelo restante das nossas vidas, para a nossa eternidade Em saber que estamos hoje deixando uma marca, um nome No pavilhão da nossa cidade, que é o nosso parque de exposição E dizer que se Deus quiser, em 2022 Estaremos tendo sim uma grande exposição agropecuária Infelizmente não podemos ter esse ano Por conta de tudo que nós estamos vivendo Mas só tenho a agradecer ao povo cordeirense por ter dado essa oportunidade Para todos nós vereadores, prefeitos, lideranças locais que estamos aqui hoje prestigiando E esse parque lindo, todo hoje Rapidamente, com pequenas ações Temos grandes soluções Limpeza do parque, população participando no parque Caminhando, jogando a sua bola Andando na sua bicicleta com a sua família O vírus do Ipiranga, as magias plácidas O herói cobrado, o rei do monte E o sol da liberdade, raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o pior é sair do ar Conseguimos conquistar com o braço forte Peito ao céu da liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Com parte amada e amada e amada, salve salve Brasil no sol do intenso raio frio De amor e de esperança prevalece Sem teu formoso céu e sonho livre A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza As velhas fortes, pátria do colosso De amor e de esperança prevalece A terra abandonada Entre outras vidas, no Brasil A pátria amada E os filhos desse salve, mãe Gente do pátria amada Estamos agora com o secretário de turismo Da cidade de Cordeiro, Gustavo Hertal Gustavo, muito obrigado por falar com a nossa equipe Você é o secretário 100 O secretário que participou E teve a oportunidade de participar No centenário da primeira exposição agropecuária Aqui na cidade de Cordeiro Primeiro, qual é o seu sentimento Com relação a isso? Segundo, como anda a Secretaria de Turismo? Olha, uma boa tarde É um prazer falar com a TV Serra Norte Com você, um amigo que a gente tem Uma grande honra, né? Ontem nós tivemos a nossa live Do centenário da realização da primeira expo Eu realmente estava emocionado ontem O prefeito até brincou comigo Que eu estava lá atrás com os olhos Marejando assim, né? E pra mim Eu ser o secretário de turismo Nesse centenário da expo É uma data simbólica Mas muito importante Muito gratificante pra mim A gente, infelizmente, a gente gostaria De poder estar realizando O evento presencial, né? Mas por conta da pandemia A gente sabe que a gente tem que respeitar As leis sanitárias As regras sanitárias E aguardar o ok da saúde Pra que a gente possa estar Dando prosseguimento Às festividades Um evento tão grandioso como esse Eu até comentei hoje Com o nosso secretário de saúde É muito difícil você fazer um planejamento Pra um evento Desse porte Tendo a incerteza de sua realização E ao mesmo tempo Você conta com a expectativa Da população Que a cidade de Cordeira A população de Cordeira Ela é apaixonada Pela sua exposição E a gente fica sem ter Aquilo que a gente gostaria Poder de falar Para as pessoas Mas a gente continua acreditando Que dias melhores virão, né Léo? Eu acho que essa é a esperança De todo mundo, Gustavo Agora, uma última pergunta Não posso deixar De fazer essa pergunta A expectativa, claro Pela festa presencial É muito grande Mas acredito que não será possível Realizar ainda em 2021 O que vocês estão planejando? Vem coisa por aí? De repente trabalhar De uma forma digital De repente fazer realmente Presencial a esperança Pro final do ano A gente sabe que o nosso país Está avançando Claro, né Devido às condições do Brasil Há passos um pouco lentos Para a vacinação Mas a esperança É a última que morre Sim Até respondendo O que você perguntou Na primeira pergunta Sobre a questão Dos projetos Da Secretaria de Turismo Ontem o prefeito Chegou até a falar na live Sobre um assunto Que a gente vem planejando A gente Até por conta desse Da maneira como A pandemia Ela vem seguindo A gente tem que A gente tem que buscar As alternativas, né E uma delas seria As apresentações Em forma de live Então ontem A gente foi O pontapé inicial Das comemorações Dos 100 anos E a gente vem conversando Com os músicos da cidade Já criamos até Um grupo de WhatsApp Que a gente vem conversando Para a gente tentar Formatar Um produto Que realmente fique Apresentável E fique interessante Para todos que participarem Para a prefeitura E para o público Então a gente conta Com a participação dos músicos Em breve a gente vai estar Fazendo uma reunião Com todos Para ouvir a opinião E vamos tentar Formatar esse produto Para que a gente possa Dar esse prosseguimento E as comemorações Dos 100 anos da Expo Estamos agora com o secretário De segurança pública Do município de Cordeiro Ricardo Martins Salles Salles Muito obrigado Por falar com a nossa equipe Pasta nova criada Especialmente na nova gestão E além disso Eu queria te perguntar Como é que foram os ajustes Feitos aqui no Parque Disposições Raul Veiga Para receber a galera Que está vindo aqui hoje Serrar a placa Fazer a inauguração Recordando né Há 100 anos da primeira Expo Então quando nós assumimos O desafio O prefeito fez o convite E nós queríamos fazer Um algo diferente O trânsito da cidade É uma situação Que precisa ter uma melhora Sabemos que Cordeiro Cresceu muito Em relação ao efetivo De veículos Dentro da cidade Mas nós temos Muito mais a fazer Então a ideia Da Secretaria de Segurança Pública É para poder Iniciar um grande marco Nessa cidade Dentro dessa área Porque hoje A segurança pública Ela não está mais Alinhada somente Ao governo federal Estadual O município tem Condições sim De ajudar E nós temos feito isso Com alguns ajustes Algumas formas De trabalhar Em breve A gente vai ter aí A guarda toda uniformizada Um anseio Dos funcionários E um anseio Do nosso prefeito E eu como secretário Estando como secretário Nesse momento Acho que a uniformidade Ela vem ajudar Ela traz um pouco Mais de confiança A população E o principal É resgatar Os funcionários Resgatar o brilho Do coração Dos funcionários públicos Nessa pasta Sabemos que ele estava Um pouco esquecido Um pouco abandonado Mas o nosso governo Nosso prefeito Tem nos dado apoio E hoje a gente tem Um sorriso nos olhos Já que as máscaras Nos tampam os rostos Nós temos um sorriso Nos olhos De cada funcionário Dentro dessa secretaria Ajustando E aqui dentro Do parque de exposição Nós começamos Um trabalho De conscientização Para que possa liberar Esse trecho aqui Principal Para as crianças Para os adeptos De atividades físicas Fazerem ali o seu cooper Sua corrida Sua brincadeira Com um pouco mais De segurança Sabemos que o trânsito Não é todo liberado Porque temos aqui Algumas unidades estaduais Funcionando Mas conseguimos fazer Com que as pessoas Começem a entender Que atrás ali Dos pavilhões São locais mais seguros De estacionar Que traz a segurança Para eles E a segurança também Para os pedestres Aqui dentro de Cordeiro E tal de eternamente Verso esplêndido Ao som do mar E a luz do céu profundo Fulguras ao Brasil Florão da América Iluminado ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais garris Oh, teus visúneos Lindos campos Tem mais flores Nossos vossos Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amor Oh, rádia amada E o rádia Na salve e sábia Brasil de amor É grande o seio É símbolo O mar, barulho Que acerta Estrelado E de comer De novo Desta plâmula Paz no futuro E glória No passado Mas sempre Já justiça Para o aporte Verás Com o filho De uma forte A luta Que dignamente Adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas Com o Brasil Oh, pátria amada Os filhos Deste sol Esmolores Gentil Pátria amada O Brasil Estamos agora com o vice-prefeito da cidade de Cordeiro, Elvis Muth. Elvis, muito obrigado por falar com a nossa equipe mais uma vez. Além de vice-prefeito, você também ocupa o cargo de secretário. Então, você é um vice-prefeito muito participativo. Como que foi estar por dentro e, além disso, participar das reformas, participar do projeto que vocês estão fazendo hoje, que é um projeto diferenciado aqui dentro do Parque de Exposições? Léo, uma boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores da Serra Norte, né? Acho que o mais importante é realmente o que a nossa gestão tem demonstrado, que é uma gestão operacional, né? E nós queremos realmente dar o que toda a tratativa que o Parque Raul Veiga merece, para que os coerências, né? Para as pessoas que visitam, pudessem usufruir do melhor. Elvis, já vai começar agora ali a cerimônia de encerramento das placas e, principalmente, há 100 anos da primeira exposição agropecuária. Você que é cordeirense, as pessoas já sabem bastante da sua história. Essa chance, esse motivo, essa oportunidade é especial para você? Muito, né? A gente se sente se agraciado, né? Porque Cordeiro é isso, né? Cordeiro tem essa forma fantástica de receber as pessoas. É uma cidade cosmopolita, de forma urbana. E a gente tem isso aqui, Léo. Esses 100 anos aqui desse parque maravilhoso, da primeira exposição que foi realizada. Então, para todos nós, é gratificante estar participando desse momento. Eu me sinto muito honrado e eu tenho certeza, como toda a população também, pode ter certeza de uma coisa, nós estaremos nos esforçando ao máximo para entregar o melhor durante a nossa gestão. No trabalho, no imenso, estaremos avançando aqui na cela. Sempre é digno, com o merece, a lutar a elevar a nossa terra. Terra de flores, flores tão rimosas, florestas verdejantes tão ricososas, Posso a custo em leve correnteza, entoando hinos de glória da natureza. Estamos agora com o vereador da cidade de Cordeiro, o vereador de primeiro mandato, Ronaldo Rosa. Ronaldo, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Você que tem essa veia turística no município, tem certeza que a live dos 100 anos da primeira exposição teve participação sul em bastidor, com certeza deu alguns pitacos, eu acho muito positivo. E como que é participar desse momento, vivenciar hoje a homenagem definitiva aqui feita pela prefeitura na cidade de Cordeiro. Cara, muito obrigado pelo espaço primeiro, que bom ver vocês aqui de novo, né? Vocês estão bem atuantes, eu estou gostando de ver. Então, muito feliz, muito feliz, não podia ser diferente, de ver esse trabalho da equipe do prefeito, né? Parceria com o Legislativo, os vereadores estão todos envolvidos nesse pedido também. Estou com a Leila, vários pedidos referentes ao parque, que foram atendidos, muito legal. E, cara, muito feliz porque a gente vê a nossa praia, nosso quintal de casa sendo bem tratado, tratado como merece, né? Para a comemoração dessa data, já que não pode se comemorar com uma festa. É um presente do prefeito do Legislativo para a comunidade. Essa é a restauração, essa é a revitalização do parque, que está apenas começando. Na verdade, foi uma grande faxina, né? Para depois virem as obras necessárias, que a gente sabe que apenas é o começo, né? Então, assim, em política, que é uma coisa nova para mim, como você falou primeiro no mandato, as pessoas me assustavam, dizendo que as coisas não andam assim. Quando você quer trabalhar com a medicina, as coisas acontecem sim, e aqui está a prova disso. Nesse parque de exposição maravilhoso, que é que está a nossa casa, que eu costumo dizer que é a nossa praia, né? E que, poxa, já mudou os ares, cara, a gente está vendo acontecer. É muito bom participar desse processo, eu estou muito feliz por isso. Música 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 Estamos agora com a vereadora Fabiola Bianchini, figurinha carimbada na TV Ser Norte. Fabiola, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Hoje, um momento ímpar aqui na história de Cordeiros, 100 anos da primeira exposição. Fabiola, você que tem uma história tão bonita com o município, tão rica, seu sentimento, sua emoção. Boa tarde a vocês, meninos que moram no meu coração, a todos que nos assistem. É um momento realmente de emoção, né? A gente está passando um momento muito inoportuno, mas que ele é real, a gente tem que entender. Mas também não podemos deixar de celebrar uma data tão especial, né? Para Cordeiro, né? Que é a nossa exposição agropecuária, 100 anos da existência do parque. E a nossa história, né? Cordeiro, a minha história em especial, particular também, ela se entrelaça com a exposição agropecuária. Então, a gente fica muito feliz de saber que isso tudo rendeu grandes frutos e botou Cordeiro num patamar tão bacana que hoje todo mundo reconhece. Agradeço também ao nosso querido deputado, hoje secretário estadual de Ambiente, por ter proporcionado esse título de cidadão, que ele é cidadão cordeirense, mas ele deu o título de cidade-exposição para Cordeiro. E é o que eu estava falando ontem lá na Câmara. Cada lugar que a gente vai em busca de progresso para Cordeiro, todo mundo fala, referência, Cordeiro, cidade-exposição, isso, Cordeiro, cidade-exposição. Então, os olhos crescem para cá, né? Nos ajudam a trazer recursos para cá. Tivemos em Vassouros agora. Quando a gente falou do parque de exposições, foi na hora o reitor. Caramba, eu conheço muito, é muito famoso. Vamos tentar trazer a faculdade, a veterinária para cá. Então, não tem como. A gente tem muito que estar feliz nesse momento. E estamos aqui agora para estar celebrando esse momento de 100 anos. E a gente está muito feliz. E a gente vai continuar firme, tentando trazer o progresso para o município. Estamos agora com o vereador Tiago Romito, da Cidade Cordeiro. Tiago, muito obrigado por falar com a nossa equipe mais uma vez. Tiago, você criado no Rodolfo, você que tem uma identificação muito bonita também com a Cidade de Cordeiro e com o Parque de Exposições. 100 anos da construção do parque, 100 anos da primeira exposição agropecuária aqui na Cidade de Cordeiro. Tiago, o seu sentimento, a sua emoção? É gratificante a gente ver o parque bem cuidado. A prefeitura trabalhou esses últimos dias organizando, fazendo paisagismo aqui, fazendo uma limpeza, melhorando a iluminação. É muito bom a gente ver isso. E assim, como cordeirense, a gente se sente muito feliz. Está sendo reconhecido o patrimônio do município. Cada vez mais a gente fica emocionado com esse trabalho que a prefeitura está fazendo. Em maio de 1943, foi articulada a emancipação do nosso município, que aconteceu em 31 de dezembro daquele ano. Este ano, comemoramos com orgulho o centenário do evento que nos tornou a Cidade Exposição. Leonor Lopes, melhorança, prefeito. Elvis Lima, Costa Multifício, prefeito. Estamos agora com o vereador de primeiro mandato, André Duaras. André, muito obrigado por falar com a nossa equipe mais uma vez. André, vereador de primeiro mandato, e uma data tão importante quanto essa para nós, cordeirenses, qual é o seu sentimento, qual é a sua emoção? Muito feliz, não só com a data de hoje, que é um marco, uma data histórica. Muito feliz em estar aqui participando e estando como vereador. Eu sou um daqueles que foram adotados pelo município. Cheguei aqui em 10 de abril de 2006, não saí mais. E fico feliz em saber que toda essa minha trajetória aqui no município, sempre pensando em ajudar e fazer o melhor para o município. e agora podendo fazer com o mandato, né? Então estamos trabalhando muito, o prefeito com toda a equipe dele, todos os secretários procurando acertar. E com muita boa vontade, com muito bom uso, sabedoria do dinheiro público, devagarinho as coisas vão se ajeitando. Música Estamos agora com o secretário de Cultura do município de Cordeiro, Alessandro Consenso. Secretário, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Cultura, o Parque de Exposições tem de sobra. São 100 anos da primeira exposição agropecuária, que hoje se tornou ainda mais cultural. E falar de Alessandro e falar de exposição é falar de tenda cultural. Já está chegando nessa parte, a gente vai deixar essa pergunta mais para frente. Mas, Alessandro, como é que é participar e vivenciar esse momento? Então, é muito emocionante comemorarmos o centenário da primeira exposição. Sabendo que essa primeira exposição foi realmente a origem do que nós somos hoje, enquanto município, enquanto desenvolvimento do próprio município. E a cultura, ela entra nessa festa muito bacana, porque a gente entende também que a identidade do nosso município precisa estar muito bem representada dentro dessa grande festa. E nós estamos, ultimamente, preparando várias ações que vão resgatar a parte histórica da exposição agropecuária de Cordeiro, justamente para que a gente democratize essas informações nas redes sociais, para que todos possam passar a conhecer a verdadeira história da exposição e que ela é permeada com tantas coisas interessantes. E o próprio prefeito, no discurso agora há pouco, falou um pouco lá do início do problema também da febre afetosa. Esses pontos históricos são importantes os cordeirenses conhecerem. Então, a gente está muito voltado para essa parte de documentação histórica, organizando tudo num pró-memória, que nós estamos cuidando muito bem, iniciando esse trabalho e desenvolvendo esse trabalho, que, na verdade, ele já foi iniciado há alguns anos anteriores. Mas, agora, mais do que nunca, precisamos organizar objetos, documentos e depoimentos, que é muito importante. Depoimentos de pessoas que vivenciaram a exposição agropecuária e que tem muito a relatar. É a memória viva que a gente ainda tem das pessoas aqui de Cordeiro. Mas, também, um momento diferente que todos nós estamos vivendo nesse aniversário de 100 anos, Osemi, da primeira exposição agropecuária do município de Cordeiro. Exposição essa, que foi planejada para 1920, adiada para 1921 devido à febre afetosa que afetou os animais aqui da região. E, rememorando um pouco antes, nós tivemos também, em 1918 e 1919, a gripe espanhola. E quis o destino que, 100 anos depois, coincidências de datas estivessem aqui presentes. O mundo que tanto evoluiu, com tecnologia, com maquinário, com equipamentos para a saúde, está aqui o nosso secretário, e, hoje, uma gripe que ainda não se sabe a origem que gerou o coronavírus e o mundo, com tanta informação, com tanta evolução, não conseguiu enfrentar esse vírus invisível da forma que todos nós gostaríamos. Então, estamos aqui, oficialmente, comemorando, sim, esse marco, esse momento histórico da cidade de Cordeiro, um momento que não deve ser esquecido e não deveria deixar de ser registrado. Por isso, estou aqui, hoje, representando como prefeito a todo o povo cordeirense, ao município de Cordeiro, com muita honra, quis o destino que eu estivesse aqui, também nesse momento tão difícil. E, para mim, é uma honra poder entrar nesse parque depois de uma semana e ver ele já transformado sem grandes obras, Rosemir, mas com carinho. E carinho que eu agradeço muito a Ematé Rio, em nome da sua pessoa, do Ademir, do Roberto, de toda a equipe que, durante anos, estão aqui levando esse parque aos trancos e barrancos, com toda dificuldade. E eu agradeço muito ao governador Cláudio Castro, que estive lá na transição e disse, prefeito, o parque é do Estado, mas ele está dentro de Cordeiro. E é responsabilidade do município, do povo cordeirense, abraçar o parque. Então, estou aqui para ser mais um, para somar, chegando com a guarda municipal. E eu agradeço a todos os secretários que se empenharam nesses últimos dias. E quero deixar o recado a todos, que a gente só está começando a transformar o parque de exposições que nós todos sonhamos. Nós temos os próximos 100 anos pela frente para sonhar. 100 anos para recuperar a exposição, destaque, que foi durante muitos anos e veio perdendo o seu brilho no Estado e em todo o Brasil. Mas está aqui. Os pavilhões, os corredores, a pista, todo mundo que está aqui sente um pouquinho o cheiro desse parque vibrante. E quem vibra esse parque somos nós, o povo cordeirense. Então, se esse parque tem dono, ele tem só um dono. Cada cidadão e cada cidadã cordeirense, esse parque é do povo cordeirense e é dever do povo cordeirense abraçar a Emater, abraçar o Detran, abraçar o Corpo de Bombeiros, abraçar todos que estão aqui no parque. Estamos agora com o prefeito da cidade de Cordeiro, Leonan Lopes. Prefeito, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Prefeito, qual que é a sua emoção, o seu sentimento de poder participar dos 100 anos da primeira exposição agropecuária, exposição essa que eu sei dos seus laços, com a parte agropecuária, não só em Cordeiro, da sua história, das suas raízes, mas com certeza deve ser muito especial poder presidir a cidade, dar seguimento e ainda reformar o parque, fazer alguns ajustes, como a gente consegue ver, inclusive essa entrevista a gente não está usando luz porque as lâmpadas foram trocadas recentemente. Olha, Leon, para mim está sendo uma honra, um orgulho ser prefeito, apesar desse momento tão difícil da pandemia, todos nós estamos passando, perdendo vidas, pessoas queridas, que a gente ama, que a gente gosta, mas a gente não podia deixar de registrar esse dia 3 e 4 de maio, completando 100 anos da realização da primeira exposição de Cordeiro, que foi em 1921. em 1943 foi declarada a independência de Cordeiro, e a emancipação do município, com a presença do presidente Getúlio Vargas aqui no município, governador Raul Veiga. Então toda a nossa história passa pelo parque de exposições, então esse mês de maio é um mês comemorativo, acho que é um mês que a gente tem que registrar assim os 100 anos, e lembrei no discurso ali do achamento da bandeira que na década de 20, nós tivemos também a gripe espanhola, que perdemos diversas pessoas, em 1920 a exposição seria, foi adiada pela febre afetosa que atingiu os animais e foi ser em 1921. Quis o destino que 100 anos depois a gente estivesse passando pelo mesmo problema, com o coronavírus, com a pandemia, e a gente tem muita fé que em 2022 a gente possa realizar uma grande festa, eu acho que as chances de realizar esse ano são muito pequenas, por isso a gente fez ontem, dia 3 de maio, uma live com os matutos de Cordeiro em comemoração para marcar esse momento, vários depoimentos de vários expositores, produtores rurais da região, associações do ABCZ, do Nelore, do G, que registraram grandes momentos aqui do nosso parque. E o que a gente quer é trazer iluminação, trazer presença do poder público, a gente fez aí uma ação solidária com os comerciantes, com a Ciacor, que abraçou a ideia, e estão aí, cada lâmpada que está aqui não tem um real da prefeitura, que a gente tem aqui é o suor e o trabalho dos servidores, que estão abraçando realmente a nossa cidade, e essa iluminação é um pouquinho, um gesto de amor que cada cordeirense está deixando, e a gente quer estender com pintura, com bancos, e continuar durante todo o ano fazendo isso, para que o nosso parque não seja utilizado somente no evento da exposição, mas que ele seja um parque urbano, um parque com presença das pessoas aqui, com segurança, com tranquilidade, na parte de shows, foi feito quatro quadras de vôlei, um campo de futebol só site, um campo de futebol infantil, a gente na próxima semana vai chegar lá em cima, para fazer uma roçada lá também, colocar mais um campo de futebol lá, então a gente não vai parar, a parte de, onde é o rodeio, que tem que ter areia, a gente já roçou, agora a gente quer mexer para voltar a areia lá, para que os cavalos possam voltar a fazer o treinamento, pintar as réguas, e isso está sendo feito com o apoio da EMATER, com o Corpo de Bombeiros, com o DETRAN, a Prefeitura é só mais um parceiro aqui, o Parque de Exposições é do Estado e a gente está aqui somando forças, é isso que o Estado precisa, eu agradeço ao governador Cláudio Castro, que cedeu essa boa vontade nossa e entendeu também de poder ajudar o parque, o parque é do Estado, mas ele é mais do que do Estado, ele é do povo cordeirense, de cada um de nós, por isso que eu faço um apelo que cada um use, cuide, fiscalize, dê sugestão, estacione o carro no local certo e a gente está aqui com muitas ideias e eu acho bacana porque a gente vê claramente que a população abraçou. Eu até quero contar uma história, que no palco colocou uma lâmpada e a pessoa no primeiro dia chegou a falar vamos tirar a lâmpada e já tem oito dias e a lâmpada está lá no palco direitinho no mesmo lugar, eu acho que isso é a essência do que é nosso, porque a lâmpada que está ali não é de ninguém, ela é de todos e quando é de todos a gente não coloca a mão, a gente tem que cuidar, tem que ter amor e eu tenho certeza que o povo coordenante vai abraçar o parque como nunca, que é a nossa casa. Prefeito, só mais uma pergunta ainda com relação a essa pandemia, a utilização do parque que você já citou é importantíssima, agora fica aqui ela sempre pergunta no ar, essa municipalização, será que ela sai? Por que eu estou perguntando? Porque o seu relacionamento é muito bom com o governador, já estão em conversas? A gente conversou sim, mas a minha proposta não é a municipalização, a minha proposta é a gestão compartilhada. Eu entendo que aqui a gente precisa de todos os entes, eu acho que o Bombeiro, a EMATER, o DETRAN e a Prefeitura são quatro forças que juntas podem cuidar bem do parque. Só a Prefeitura talvez não vá dar conta, só a EMATER ela tem dificuldade hoje de mão de obra, ela que geriu todo esse parque durante muitos anos, ao qual a gente deve toda a gratidão por isso, mas que precisa hoje de apoio. Então o que eu quero é ser um parceiro do Estado, fazer uma gestão compartilhada, temos o IFE também, que está aqui no parque, a gente já teve uma reunião também com o reitor do IFE, vamos ter outro encontro na próxima semana, porque a gente precisa trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho e esse parque é gigantesco, é um parque para 20, 30 mil pessoas, é um parque para grandes eventos e é tudo que o Cordeiro vai precisar nesse pós-pandemia para gerar emprego, para gerar turista, para gerar desenvolvimento, é ter esse parque lindo. Hoje a gente está varrendo toda a mata do posto, fazendo poda das árvores, na área de caminhada, então a gente quer ter também um abraçar a mata e em breve tem mais uma novidade aí no parque também. Pode falar em office e conversa. Prefeito, muito obrigado por nos atender mais uma vez, a gente deseja sorte no seu mandato, a gente está acompanhando e mostrando para a população que tem muitas coisas que vocês já estão fazendo e impactando de forma positiva na vida das pessoas. Parabéns mais uma vez, Léo Omelie para a TV Serra Norte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.